E aí, beleza família Palestrina? Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra. E eu já estou chegando trazendo as últimas notícias da Academia de Futebol do Palmeiras. Então quem ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações. Porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores, alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Beleza? Então bora lá conferir as novidades do vídeo de hoje. Rapaziada, eu vou começar o vídeo com a notícia sobre o Balotelli. Isso porque, próximo de deixar o Brescia, o nome de Balotelli é cogitado no Verdão e Palmeiras dá veredito sobre um possível acordo. O futebol brasileiro é o provável destino do atleta. Sem clima para permanecer no Brescia, o jogador deve deixar os italianos. Um dos poucos clubes brasileiros com a finança em dia, o Palmeiras deixa claro que sempre visa grandes jogadores no mercado. O presidente do Verdão, Maurício Gagliotti, já declarou que todo grande atleta interessa ao Verdão. De acordo com o site Palmeiras Online, vem sendo especulado por jornalistas que o clube teria interesse em Mário Balotelli, que deve deixar o Brescia após troca de farpas com a diretoria do clube italiano. Apesar dos rumores, ainda segundo o portal, o alvo e verde não tem o interesse na estrela. Chegando com grande destaque no time italiano, o vínculo de Balotelli vai até o final de 2022 e teria o Brasil como provável destino. Nos bastidores do maior campeão do Brasil, o nome de Balotelli sequer foi cogitado e o Palmeiras dificilmente tentará uma investida pelo atleta. Segundo o jornal Corriere della Sport, no futebol brasileiro, o Flamengo seria o principal interessado na contratação do atleta. Inclusive, no começo do ano, o clube carioca já teria tentado a contratação do atacante. No entanto, ele acabou se transferindo para o Brescia. Na última terça-feira, a estrela italiana faltou ao treino e não deu explicação, deixando o relacionamento ainda mais conturbado. E aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Balotelli seria uma boa contratação para o Palmeiras? Ou vocês acham que o Verdão deve deixar ele mesmo para o Flamengo? Deixe a sua opinião aí nos comentários do vídeo, beleza? Bom, outra informação já, rapaziada. O Palmeiras e Nacional do Uruguai chegaram a um acordo sobre a compra de Matias Vinha. O Palmeiras tinha até o final do mês para quitar os 30% restantes da primeira parcela da compra do lateral. O bom relacionamento entre as diretorias beneficiou o Verdão. Na madrugada desta sexta-feira, dia 29, o repórter do esporte interativo Rodrigo Fragoso apurou que as duas equipes chegaram a um acordo para o pagamento dos 30% restantes da primeira parcela de Matias Vinha. O clube uruguaio aceitou receber cerca de 500 mil euros divididos mensalmente, até o pagamento da terceira e última parcela de compra dos direitos do lateral esquerdo. O ala foi contratado por 3,5 milhões de euros e a primeira parcela, que seria paga em abril, não foi cumprida integralmente, restando 30% a pedido do próprio Palmeiras. Como a relação das diretorias é muito boa, os uruguaios aceitaram em primeiro momento, mas com a crise da Covid-19, fez com que os dirigentes do Nacional do Uruguai voltassem atrás e exigissem o depósito do restante até o dia 31 de maio, com as outras duas parcelas de 1 milhão de euros previstas apenas para agosto e setembro deste ano. Com a crise diminuindo receitas, o acordo previu que os 500 mil euros serão parcelados até setembro. O atleta, que já é um dos mais queridos da torcida do atual plantel, foi o primeiro reforço do palestra para a temporada. Até agora, o lateral esquerdo soma seis partidas, sendo titular em todas. E aí, rapaziada, na sua opinião, o Palmeiras acertou na contratação de Matias Vinha? Ele é um bom lateral esquerdo? Já deixa sua opinião aí nos comentários do vídeo também, beleza? Outra informação, o Palmeiras é procurado por rivais para discutir formas de redução de salários em conjunto. É isso mesmo. O Palmeiras é o clube mais equilibrado e com os ações mais efetivas durante a pandemia do novo coronavírus. Sem disputa esportiva e sem receita de bilheteria, o Verdão comemora o seu controle financeiro para poder manter empregos e seguir com o planejamento. Para evitar maiores problemas futuros, principalmente por não saber quando volta o futebol, Maurício Gagliotti discutiu com as principais lideranças do elenco uma redução salarial. A conversa foi muito tranquila e todos aceitaram. Os salários foram reduzidos em 25%. O cenário dos rivais é bastante difuso. Corinthians, São Paulo e Santos, que dependiam bastante das receitas de ingressos, estão sofrendo muito com a ausência do esporte. Para entender um pouco mais o contexto vivido pelo Palmeiras, os mandatários rivais propuseram uma reunião e Gagliotti participou. Na reunião, nada ficou acordado e nenhuma atitude foi tomada. Os clubes conversaram sobre uma possível redução salarial em conjunto, para evitar a insatisfação dos atletas e eventuais problemas trabalhistas. A redução salarial proposta por Gagliotti em nada afetou o clima no clube. Jovem das categorias de base e todos os funcionários terão seus empregos efetivos, sem reduções significativas. Apenas quem tem salários considerados altos tiveram o corte de um quarto. No momento, Maurício Gagliotti ainda é contra a volta do futebol. Mais de 20 mil pessoas já perderam a vida por conta da Covid-19. O Brasil é considerado um dos epicentros da doença no mundo. E aí, rapaziada? Na sua opinião, nesse momento de pandemia, a diretoria do Palmeiras está agindo correto? Deixa a sua opinião aí nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, rapaziada, já mudando de assunto de novo. Pelo Palmeiras, Dudu deixa a Europa de lado e fala sobre se aposentar no Verdão. É isso mesmo, a declaração do atacante deixou a torcida agitada na internet. Visto como ídolo pela nação palestrina, Dudu falou sobre o carinho que tem pelo Palmeiras e sobre os planos de futuro para sua carreira. O camisa 7 possui contrato até 2023. Em uma live transmitida nos perfis do Palmeiras e da Crefisa no Instagram, o camisa 7 do Verdão revelou a sua vontade de se aposentar no clube. O atacante soma 70 gols em 305 partidas. Dudu falou o seguinte na live. Estou muito bem aqui no Palmeiras. Sempre falo que se quiserem que eu fico, eu fico. Não tem problema. Todos sabem o carinho que tenho pelo clube e a vontade de vestir essa camisa, afirmou Dudu. Antes de acertar a sua renovação, o atacante foi sondado por equipes asiáticas e europeias. Porém, ele decidiu permanecer no palestra. A contratação do ex-grêmio gerou polêmica pelo chapéu do Palmeiras nos rivais Corinthians e São Paulo. Dudu disse. É o time que se Deus quiser eu vou parar, porque é o lugar em que conquistei minhas coisas e fui mais feliz. O Palmeiras é um time muito grande. Então eu não preciso ir à Europa só pra falar. Jogo no Palmeiras. É um time muito grande e que disputa títulos. Sempre vai estar disputando títulos. Porque vai montar um elenco e ter grandes jogadores. Então não preciso ir para a Europa. O Palmeiras bate de frente com grandes clubes da Europa. Sou muito feliz aqui. Completou Dudu. E aí, rapaziada? Vocês gostariam de ver Dudu jogando no Palmeiras até ele se aposentar? Já deixa a sua opinião aí nos comentários do vídeo também que é nóis. Beleza? Bom, palestrinos. Então eu já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as últimas notícias do palestra. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades pra vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então quem ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo. Já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já ative o sino das notificações. Porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores alviverdes. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações. Tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like aí embaixo do vídeo. Porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do palestra pra vocês. Valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Aquele forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo. Tchau!